É, deu pra perceber que a criançada tá com a corda toda, né, energia nessas férias. Agora, dá também pra estreitar a relação, né, das crianças com os pais. Agora fica aquela dúvida, né, como que repreender as crianças diante de uma atitude errada? Qual é a melhor, qual seria, na verdade, a melhor maneira? E a psicóloga Sandra Bittencourt tá aqui pra nos ajudar com essa questão, né, que na verdade é diária, né, não é só no período de férias. Agora uma atitude, a primeira atitude qualquer um tem, né, fez uma coisa errada, vai pro castigo. Isso tá certo, Sandra? Aí é que é, né, primeiro a criança precisa saber se aquela atitude que ela tá fazendo tinha sido combinado antes, se ela tem noção de que aquilo é errado, não é? Isso é importante, se ela tá fazendo de verdade, de propósito e assim por diante. Mas simplesmente vá pro castigo, isso leva a que tipo de aprendizado, a que tipo de reflexão? A criança precisa ser conduzida, né, ela está em aprendizagem o tempo todo, ok? Ela precisa aprender como se comportar, como estar na vida, principalmente em relação a que cada atitude ou cada comportamento tem uma consequência, né, cada ação tem uma reação. Então isso é um aprendizado e às vezes quando a gente diz simplesmente vá pro castigo, de verdade a gente só tá querendo tirá-la de perto porque a gente tá mais irritado e assim por diante. Mas normalmente isso não leva a uma reflexão, a uma aprendizagem efetiva da criança. É mais ou menos como ela cumprir uma pena, né, sem o aprendizado como você explicou nesse caso. E nesse caso, quando a gente tem essa atitude, vai pro castigo, né, os adultos eles carregam aquela raiva junto, né? Isso aí passa pra criança e não é legal, né? Sabe o que acontece? Poxa, somos seres humanos, tá certo? Então a raiva, a irritação faz parte da condição humana. Mas na condição educacional, no papel de pai, de mãe, de educador, a questão que quando a gente tá envolvido na emoção de raiva, a gente perde a condição de verdade de educar. Porque lá no profundo do inconsciente, a gente provoca uma reação na criança que não é uma reação reflexiva. Muitas vezes ou ela fica extremamente ressentida ou lá no fundinho da criança ela começa a se opor a isso. E ela aprende também a reagir às situações do cotidiano com raiva, porque a criança aprende por imitação. Exatamente. Ah, então entra também aquela questão dos valores, né? Porque nessa fase ela tá construindo os valores, o caráter. Isso é uma fase muito importante pros pais saberem lidar, pra construírem da melhor forma possível essa relação e também esses valores, hein, Senhora? Olha, na verdade, a fase da infância é a fase mais importante do desenvolvimento humano. Na verdade, a infância a gente leva pra sempre. A infância não fica lá atrás da nossa história. Ela é o tempo todo permeando a nossa vida. Então, os valores reais e fortalecedores, né, verdadeiros de vida, de caráter, se faz na infância. E isso se constrói a partir da vivência, a partir do exemplo, ok? Então, é aquilo. Ela não aprende o que se ouve ou o que se fala. Ela, na verdade, ela desenvolve, aprende efetivamente o que ela vive e o que ela vê. E a criança, ela presta atenção em cada detalhe. Exatamente. Então, uma dica. Vai pros pais que estão desesperados escutando a gente. Falar, tô com o meu filho aqui, arteiro, nessas férias, com a energia toda. Qual que é o procedimento? Contar T3, respirar e conversar? Bom, respirar sempre, né? Respirar sempre. Se tá com muita raiva, não faça nada. Primeiro se acalme, ok? E depois procure, de verdade, conduzir a ação da criança de forma que tenha um resultado melhor. Sempre que você estiver nervoso, sempre que você estiver com raiva, por favor, primeiro se acalme. Às vezes, contar até T3 não é o suficiente. Às vezes, a gente precisa até T10 mesmo. Uma boa conversa sempre, né? É válido. Sim, olho no olho, vontade efetiva de educar e a calma. E o amor acima de tudo. E o amor nunca machuca. Exatamente. Fica aí o recado, então. Sandra, obrigada pela participação. Até a próxima, viu?